Porque é um campeonato reconhecido assim, quem ganha, ótimo, ganhou. Agora quem perde, o treinador já começa a balançar. E lá no Paraná você colocou os garotos para o campeonato estadual. Teria que você falar sobre essa diferença e que impressão principalmente sobre o treinador. Isso acontece em todos os estados, né? Normalmente o estadual no primeiro semestre não é muito valorizado, mas ele é valorizado no final do ano, né? Quando você faz o somatório geral das conquistas, ele acaba sendo um papel importante. Existe uma diferença técnica significativa entre o campeonato estadual do Paraná, o campeonato estadual do estado de São Paulo, natural isso. Lá se permite que os atletas jovens consigam jogar mais, porque o nível técnico sendo um pouco mais baixo, você consegue enfrentar de igual para igual e superar a maior parte das equipes. Aqui não, aqui você enfrenta praticamente um mini campeonato brasileiro. De série A e série B. São as melhores equipes do Brasil que aqui estão. Mas ao mesmo tempo que é um desafio grande, também é um primeiro semestre de muita preparação. Você consegue ter um termômetro bom de como é que vai ser o seu campeonato brasileiro. E como você vai se importar daqui a pouco na sequência do ano nas competições internacionais na própria Copa do Brasil. Então, tem o lado difícil, mas também tem o lado positivo de você sempre competir com um dos melhores. Sobre a questão de balançar o treinador por não ganhar, isso aí faz parte, né? A única coisa que eu sei chegando nesse momento do Corinthians é que eu vou sair. Se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, só Deus sabe. Mas o papel do treinador é aproveitar cada dia da melhor maneira possível, ver cada dia do Corinthians como fosse o melhor dia da minha vida, para que eu possa, quando eu sair daqui, sair com a cabeça tranquila que eu fiz o meu melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri